E aí, tava boa a cagada? Sim, tava sim. Agora. A gente tá fazendo isso mesmo? A gente tá fazendo isso mesmo. É ele. Chega Blaze! Vocês pegaram o cara errado. Estupra, lê a mente dele. Eu não consigo ver nada. É óbvio, você jamais conseguiria ler a mente de um espectro. Calma Blaze, a gente só veio conversar. O que vocês querem? Eu já aposentei. A gente só quer saber o que aconteceu há 20 anos atrás. Um incidente tola. 20 anos atrás, cara. 20 anos atrás, cara. E essa é uma longa história. 20 anos atrás, cara. Tchau.